Você aí é uma pessoa que gosta de filmes ou séries que envolvam enigmas e mistérios? É claro! Você provavelmente já deve conhecer o clássico Scooby-Doo, já que ele é muito famoso nos quatro cantos da terra. É indiscutível que Scooby-Doo marcou a infância de milhões de pessoas, inclusive a minha, velho. E quem aí antigamente não colocava na tela quente pra poder assistir o filme? Tanto o desenho animado, galera, quanto o filme são muito bons e conquistaram milhões de fãs pelo mundo. Mas você alguma vez já se perguntou como será que estão os atores do Scooby-Doo hoje em dia? Se você já teve essa dúvida, fica aí que logo após a vinheta você descobre. Salve, rapaziada! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pra quem ainda não me conhece, eu sou o Scooby. E eu sou o Doo e galera, como de costume, verifica aí se você está inscrito no canal, se está ativado o sininho de notificações para você não perder mais nada do que a gente posta aqui. Sem mais enrolação, bora ao que interessa. Ao que interessa? Não, vai ficar assim agora, velho. Galera, eu acho que a maioria de vocês já deve ter visto o desenho animado ou o filme, principalmente quem é um pouquinho aí mais velho, como o Muca. Achou que eu ia falar que era eu, né? Achou errado, otário! E é difícil achar alguém que não goste do filme ou do desenho, já que eles foram muito bem produzidos. E galera, só pra avisar que hoje a gente vai falar do filme de 2002, que eu acho que é um pouquinho mais conhecido pelas pessoas. Com certeza! E não só o mais conhecido, mas também o mais amado, né mano? Sim, velho. Galera, o filme foi baseado lá no desenho de 1969. E ele conta a história do grupo Mystery Incorporation. Dois anos depois deles se separarem, a equipe se une novamente para investigar estranhos acontecimentos em um parque mal-assombrado chamado Spooksland. Os acontecimentos estavam assustando os visitantes, então cabe ao Salsicha e ao Scooby e a todo o grupo desvendar esse mistério. Só lembrando galera que a gente vai falar um pouquinho dos atores antes da gente mostrar como eles estão hoje. Então se você já conhece, é só você pular o vídeo, beleza? Beleza! Sem mais delongas, bora ao que interessa, meu irmão! Bora! Fred Prince Jr. Galera, pra começar a nossa misteriosa lista, temos um ator que é muito querido pelos fãs de Scooby-Doo. Fred James é um ator norte-americano. Ele nasceu no dia 8 de março de 1976, lá em Los Angeles. Ele ganhou muita notoriedade ao participar de vários filmes de terror muito conhecidos. Ele participou do filme Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado, de 1997. E também esse outro filme no qual o nome vai estar aparecendo aqui na tela pra vocês, porque eu não dou conta de falar isso, véi. Como você é burro! E galera, ele fez vários outros filmes, mas que não são tão conhecidos assim. Pelo menos aqui no Brasil, né? Antes de Scooby-Doo, galera, ele já tinha uma certa fama. Mas o que elevou mais ainda a sua carreira foi o seu papel em Scooby-Doo, meio óbvio. E galera, ele interpretou o Fred no filme. E o mais legal é que o nome do personagem é justamente o nome do ator. Uma coincidência muito legal, vocês não acham? Galera, na época que o filme foi produzido, ele tinha seus 25 ou 26 anos. E hoje em dia ele já está com 43 aninhos de idade. Já está um pouquinho mais velho. Não me diga! E atualmente, galera, ele está casado e tem dois filhos. Um menino de 9 anos e uma menina de 7. E a gente não poderia deixar de mencionar que ele está casado desde 2002 com a atriz Sarah Michelle, que interpretou a Daphne no Scooby-Doo. Mas eles se conheceram alguns anos antes do filme. Para ser mais exato, eles começaram a se relacionar em 1997, quando eles estavam gravando Eu Sei O Que Vocês Fizeram No Verão Passado. E galera, um dos seus últimos papéis no cinema foi no filme Mass Effect, de 2012. Enfim, depois de você conhecer um pouquinho do Fred de Scooby-Doo, bora dar uma olhada nas fotos mais recentes dele. Uhuuu! Sarah Michelle Gellar E galera, já aproveitando o gancho, bora falar da esposa de Fred... Não, velho, do Fred, velho. Falei errado. E galera, já aproveitando o gancho, bora lá falar um pouquinho da história... ...da fera da... que casou com o Fred. Desculpe! E galera, já aproveitando o gancho, vamos lá falar um pouquinho da esposa do Fred, que também é uma atriz muito querida pelos fãs de Scooby-Doo. E na verdade, todos os personagens são muito queridos. É... Realmente! Enfim, Sarah Anne Michelle Gellar nasceu no dia 14 de abril de 1977, lá em Nova York. Ela é uma atriz e produtora americana. E galera, uma curiosidade bem bacana sobre a Sarah, é que ela recebeu uma indicação ao Globo de Ouro de melhor atriz em uma série dramática. O drama que lhe rendeu essa indicação foi a série Buffy the Vampire Slayer de 1997, aqui no Brasil intitulada como Buffy Caça Vampiros. E galera, além dessa série, ela participou de alguns outros filmes famosos, como por exemplo um filme que a gente acabou de citar, que é o Eu Sei O Que Vocês Fizeram No Verão Passado. Enfim, ela também participou de alguns outros filmes famosos, como O Grito de 2004, Pânico 2 de 1997, O Grito 2 de 2006 e As Tartarugas Ninja de 2007. Então com isso dá pra gente saber que antes do Scooby-Doo ela já era muito famosa. É verdade, quer dizer, às vezes não. Mas a sua participação no filme ajudou ainda mais a impulsionar a sua carreira, tanto que ela ganhou outros papéis em filmes de grande nome. Na época que Scooby-Doo foi gravado, ela tinha 24 anos e hoje em dia ela está com os seus 42. E como vocês já sabem, ela está casada com o Fred, que o interpreta o Fred, e ela tem os mesmos filhos que o Fred. E um dos seus últimos trabalhos foi uma aparição no 24º episódio da série The Big Bang Theory. Atualmente ela dedica mais o seu tempo cuidando dos seus filhos e do seu marido. Enfim, galera, bora ouvir as fotos mais recentes dela. Bora! Linda Cardellini E galera, continuando a nossa misteriosa lista, temos uma personagem que é muito querida pelos fãs de Scooby-Doo. E estamos falando da nossa querida Linda Cardellini, ou a Velma. Linda Edna Cardellini nasceu no dia 25 de junho de 1975 lá em Red Road City. E ela é uma atriz americana. E galera, ao longo da sua carreira ela recebeu 5 indicações. Sendo elas de melhor atriz convidada, melhor elenco e melhor performance assustadora. Eu sei que vocês aí devem estar pensando... Não, ou seja, eles falaram que eu era 5 indicações, mas eles só falaram um prêmio. Mas é porque o prêmio de melhor atriz ela ganhou duas vezes, e o de melhor elenco também. Ou seja, a mina era foda, meu irmão. Eu me sinto foda. Enfim, ao longo da sua carreira ela apareceu em diversos filmes e séries famosas. Como por exemplo, Vingadores Ultimato, Gravit Falls. Kenan e Kel. 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 Esse nome ficou obrigado. Kenan e Kel. Kenan. Kenan e Kel. Chega! Todos esses filmes alavancaram muito a sua carreira. Porém, o que de fato deu início na carreira dela como atriz foi o seu papel em Scooby-Doo. E galera, provavelmente todo mundo deve saber que ela interpretou a Velma no filme. Mas sempre tem um ou outro que não sabe, então a gente tem que falar. Burrice. Lá em 2002, quando o filme foi produzido, ela tinha 26 anos. E hoje em dia ela já tá com 44. Mas olhando as fotos dela, mano, ela parece ter, sei lá, 20 anos. O quê? E um dos últimos trabalhos de Linda foi no filme A Maldição de Chorona, de 2019. Onde ela interpretou a personagem Ana Garcia, que era uma das personagens principais. Inclusive, foi esse filme que fez ela ganhar a indicação de melhor performance assustadora. Enfim, galera, atualmente ela está casada e tem uma filha de 7 anos de idade. E agora vamos lá dar uma olhada nas fotos mais recentes dela. Mateo Lillard. E galera, pra encerrar a nossa misteriosa lista, temos aqui mais um dos queridos atores de Scooby-Doo. E estamos falando do querido Mateo Lillard, mais conhecido como Salsicha. Mateo Lillard nasceu no dia 24 de janeiro de 1970, lá em Lazenby. Ele é um ator, dublador, diretor e produtor americano. Galera, uma curiosidade bem bacana que vale a pena mencionar sobre o nosso querido Salsicha, é que ele ganhou um prêmio de melhor ator no Festival Internacional de Cinema, The Mar del Plata, em 1998. Então com isso você já consegue saber que ele era muito famoso antes de atuar no Scooby-Doo. Durante a sua carreira, ele já fez participações em filmes de grande nome, como por exemplo Screen, de 1996, que aqui no Brasil é mais conhecido como Pânico. E alguns anos depois ele atuou novamente na sequência do filme, que foi o Pânico 2. E ele também atuou em alguns outros filmes que não são tão famosos aqui no Brasil. Ou seja, sabemos que ele já era famoso antes de atuar em Scooby-Doo. Mas assim como os demais, a participação dele no filme ajudou ainda mais a decolar a sua carreira. A gente nem precisaria dizer que ele interpretou o Salsicha no filme, mas sempre tem algumas pessoas que não entendem ou não sabem. Enfim galera, um dos trabalhos mais recentes dele é na série Good Gears, que ele permanece até o momento. A série está disponível na Netflix, então quem quiser ver ele atuando é só dar uma passadinha lá. Atualmente ele está casado e tem três filhos, sendo um rapaz de 17 anos, uma menina de 11 anos e outra de 15. E agora bora lá dar uma olhada nas fotos mais recentes dele. E galera, eu sei que vai ter gente comentando, ah, mas vocês não falaram do principal que é o Scooby-Doo. O Scooby-Doo é apenas uma computação gráfica. Ou seja, o Scooby-Doo não existe na vida real, então não tem como mais falar como ele está hoje em dia. Desculpa estragar a infância de vocês. Enfim galera, comenta aí qual dos personagens vocês acham que mais mudou. Na minha humilde opinião, acho que foi a Velma. Eu concordo com o Abner, velho, mas a gente quer saber a sua opinião, então comenta aí que a gente vai estar dando um coraçãozinho. Beleza? Beleza! E só lembrando que o melhor comentário vai ser fixado, então capricha aí no seu comentário. Enfim galera, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, cara, já sabe, nos ajuda aí clicando no like e se inscrevendo no canal. Também ativa o sininho pra você não perder mais as notificações quando a gente postar um vídeo aqui. Beleza? E galera, se vocês gostarem bastante desse estilo de vídeo que a gente faz aqui, falando de séries e filmes antigos, clica aí no like. E se vocês clicarem no like, a gente vai entender que vocês estão gostando desse tipo de vídeo e vamos trazer mais e mais pra vocês. Enfim galera, por hoje é só. Nos vemos em um próximo vídeo e falôs! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus